Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos falar sobre a legislação da educação escolar indígena que temos atualmente. Muito prazer, eu sou o professor Wagner Dias e vamos a mais uma aprendizagem. Dentro da LDB, a educação escolar indígena tem características próprias, dando continuidade à identificação e à cultura do índio, mas também ensinando ele aspectos do contexto em que vivemos e sobre a nossa cultura. Falaremos agora de alguns pontos importantes na característica da educação indígena na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação indígena aparece na parte do ensino fundamental, no artigo 32, estabelecendo que seu ensino será ministrado em língua portuguesa, mas assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, ou seja, garante a continuidade da cultura e língua da tribo indígena, e o processo de aprendizagem também se dará de acordo com os costumes daquela tribo. Direito esse que é firmado no artigo 78, em que prevê que a educação indígena deve ser bilíngue e intercultural, que proporcione a oportunidade de recuperar suas memórias históricas e reafirmar suas identidades. No artigo 79, dá o direito à comunidade indígena de participar efetivamente da elaboração e discussão de programas educacionais e a elaboração de material didático específico e diferenciado para a educação indígena. Com tais determinações, a LDB deixa claro que a educação escolar indígena deverá ter um tratamento diferenciado das demais escolas do sistema de ensino. A legislação também possibilita colocar em prática esses direitos, dando liberdade para cada escola indígena definir, de acordo com suas particularidades, seu respectivo projeto político-pedagógico. Este é um documento que dá a cara da escola, como ela irá trabalhar e suas características. Como exemplo, no artigo 23, dá a possibilidade a cada tribo ou comunidade indígena a organização escolar em séries anuais, períodos semestrais, grupos não seriados ou por critério de idade, por exemplo. Ainda como exemplo da prática desses direitos, no artigo 26, fala-se da importância de considerar as características regionais e locais da comunidade e da sociedade indígena, da economia e da clientela de cada escola, para que se consiga atingir os objetivos do ensino fundamental. A LDB dá a abertura de muitas possibilidades para que, de fato, a escola possa responder às demandas da comunidade e oferecer aos educandos o melhor processo de aprendizagem e a continuação da cultura indígena. Essa conquista educacional é um importante passo para o segmento da cultura e identidade indígena através de uma imprescindível instituição, a escola. Eu sou o professor Wagner Dias, muito obrigado e até o próximo vídeo.